O dia hoje deve ser ensolarado. Ontem deu uma chuvinha à tarde e aí o sol abriu, tava até bonito de se ver, viu? Vamos saber como é que fica a previsão pra esta terça-feira. Deixa eu chamar a Marina Cacheta de volta conosco no Manhã Total. Tá fazendo um dia lindo, né, Marina? Isso mesmo, Mônica. Muito sol por aqui, um sol agradável por enquanto, né? Porque ele vai ficar mais quente aí no decorrer do dia. A previsão é céu claro e também com nuvens em algumas cidades do Triângulo Mineiro, Alto, Paranaíba e Sul de Minas, também com possibilidades de chuva no fim do dia. Já no noroeste de Minas, sol claro e também parcialmente nublado, sem chuva, viu, Mônica? Vamos agora saber como vai ser a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Serra do Salitre, a máxima prevista é de 30 graus. Mais quente em Abadir dos Dourados e Tapira, com previsão de 32. E em Pirajuba, pode chegar aos 33 graus hoje. Aqui em Uberlândia, não vai ter chuva, provavelmente. A previsão é de que não haja chuva aqui. O céu vai permanecer assim clarinho e parcialmente nublado. E a máxima pode ser de 30 graus. Em Uberaba, também, provavelmente, não vai ter chuva. A máxima de 32 graus vai fazer ainda mais calor por lá. Ainda bem, né, Mônica, que o Manhã Total está sempre passando receitas refrescantes para quem está em casa. Porque senão, Mônica, como é que a gente aguenta esse calor, hein? Ah, é verdade, Marina, você tem razão. E vamos persistir aqui em trazer mais receitinhas refrescantes para os nossos amigos. E obrigada, Marina Cacheta, falando desse verão, né? Hoje, Uberlândia 30, Uberaba 32. Vamos nos cuidar aí e, claro, curtir o verão da melhor forma possível.